Dia 21 de outubro, imagem sugerida, chuva, vento, frio, calor e etc. Chegamos a esta sexta-feira, dia 21 de outubro, e nesse dia de hoje a liturgia traz para nós a importância de nós entendermos o que é a verdadeira sabedoria. A sabedoria, ela leva a pessoa a conhecer os fenômenos da natureza, saber quando vem chuva, quando vem o vento, o frio, o calor, então nós temos essa sabedoria para distinguir os fenômenos da natureza. E essa mesma sabedoria que Jesus então nos convida a nos utilizarmos dela para distinguir o que vai ajudar e o que vai atrapalhar a nossa vida. Aquilo que vai ser bom e aquilo que não vai ser bom, porque ser sábio é saber escolher. Ser sábio significa ver aquilo que é capaz de me ajudar ou aquilo que vai dar para a cabeça. Então Jesus diz que nós somos capazes de dizer se vai chover, quando dizemos nuvem na serra, chuva na terra, serração baixa, sol que racha e assim por diante. Então se nós conseguimos distinguir os sinais do tempo, os sinais da natureza, por que que às vezes a gente é tão ingênuo em buscar e não saber distinguir aquilo que vai nos fazer sofrer, aquilo que vai fazer a gente se dar mal. Então Jesus esperava que os céus percebessem a sua presença, mas isso não aconteceu naquela época e para muitas pessoas até os dias de hoje ainda não conseguiram reconhecer e perceber, ler na presença de Jesus a presença do próprio Deus. E aí está então a insensatez, Jesus faz como que um pequeno desabafo de eles não perceberem a novidade de Deus e passarem batidos com a sua presença. Então ele estava presente e perceber a presença dele e perceber a presença desse reino de Deus e trilhar as exigências que isso traz, ou seja, a conversão que eles trazem, seria algo natural e normal. Então Jesus chega a chamar eles de hipócrita. Isso poderia mesmo se aplicar, inclusive nos dias de hoje, a hipocrisia das pessoas que conseguem ter tantos e tantos conhecimentos e aquilo que é alimentar, conhecer a presença de Deus e o seu reino não acontece. Então não perceber a presença do reino na vida, nos acontecimentos do dia a dia, em tudo aquilo que nos cerca. E isso, diz Jesus, é não usar a inteligência para as coisas boas, é não usar a inteligência que Deus nos dá para nos encontrarmos com Ele mesmo, que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus à luz da nossa própria razão. E é isso que Jesus quer que a gente chegue. Então que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine e nos auxilie em descobrir a presença do reino mesmo aonde parece que Ele está ausente. Isso é usar a inteligência para as coisas boas, vivenciar a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria que nos leva a encontrar com o próprio Deus. uma ótima e abençoada sexta-feira a todos.